Comprava osso, comprava alumínio, cobre e ferro, renda de osso, comprava osso, saco de osso. De animal morto? De animal. Exatamente, era desse jeito. Aí nessa época eu não gostava muito de tomar banho não, sabe? Aí tinha aquela colheita de arroz lá e de vez em quando eu ia lá carregar arroz nas formigas, eu mordia o carro, eu ficava tudo nichado. Mas tu chegou a passar necessidade dessas coisas? Passei dificuldade já. Já? Já passei. Só que assim, desde que eu me entendo como gente, eu sempre gostei de buscar, né? A gente é de família humilde, cê sabe? E a minha mãe separou muito cedo do meu pai e eu tive que começar a me virar cedo. Então desde os 12 anos de idade que eu saía pra pescar, pra caçar, juntava lata, tu tinha aquela arame de cobre. Pode puxar os fios não, sabe? O pessoal fazia estalagem. É, o pessoal fazia estalagem. O resto, né? O resto sobrado. Inclusive, tem uma história que na época, o governo liberou o projeto, acho que aconteceu essa história em outro programa. O governo liberou o projeto Lamparina, porque na minha época lá não tinha energia na minha casa, era Lamparina mesmo, né? E liberaram um projeto de energia que chamava o projeto Lamparina, só que era energia elétrica. E as pessoas instalavam a energia na casa da gente, né? Na minha casa não tinha energia, era Lamparina quando dava 7 mil, tinha que apagar a Lamparina pra não acabar o gás, né? O quereuzene, chamava de quereuzene. Aí então veio esse projeto de energia. E esse resto de cabo que sobrava, que a gente pegava e juntava, né? Era o melhor lucro. Porque o osso dava pouco dinheiro. Osso, eu ia vender osso. Já. Alumínio. A gente juntava topa osso. Ah, osso pra fazer sopa. Osso pra aquele osso. Mas vendia pra os depósitos mesmo. O pessoal comprava. Depósito de quê? Dizia que fazia botão. Ah, não era pra fazer sopa, não. Não, osso assim do chão mesmo. Não, mesmo não. Ah, qualquer osso. De bicho morto. Era, comprava osso, comprava alumínio, cobre. Rapaz, eu nunca vi. E ferro. Ferro. Renda de osso. Renda de osso. Renda de osso. Saco de osso. Lá no almoço. De animal. Exatamente, era desse jeito. Aí ali, nessa época eu não gostava muito de tomar banho não, sabe? Não, menino, menino do interior. Aí escute aí. Doutor e dormi com os pais pretos. Aí o nome da minha... Eu morava no bairro da Sunique. Eu morava nove a dois de agosto. Aí eu morava mesmo em cima do alto, sabe? Aí veio esse projeto de lamparina. Vem um projeto de lamparina. O que acha é projeto de lamparina? Não, vai ser instalada energia na casa das pessoas. E o governo tá dando. E a pessoa vai pagar só a taxa da luz. Por mês. E vai ser ligado de graça. Aí, meu amigo, isso começou... Com novidade medoninha. Aí da minha rua começou lá de baixo, pertinho já do centro, né? Aí da primeira casa lá eu acompanhando. Todo dia. Instalavam... Acho que eles instalavam duas, três casas por dia. Porque também era só puxar um fio. Botar a luz e um apagador, pronto. Era só um bico de luz. Era. Às vezes dois, né? E uma tomadazinha. Do tamanho da casa. Uma tomada e um apagadorzinho. Então era um apagadorzinho. O que eles queriam de pendurado? Aí se o cara quisesse fazer mais... Era, hein? O que dava era só isso. Aí começou eu lá. Vendo o movimento todinho e tal. Doido de chegar lá em casa. Diga, pai, vai acabar. Acabou o material. Não vai chegar lá em casa. Eu ficava olhando a quantidade de fio que ainda tinha, né? Que sobrava. Aí diga, pai... Todo dia eu tava lá. De manhãzinha cedo eu corria pra lá. Ficava olhando. Esperando que chegasse a minha... Minha vez lá em casa. Aí... E pegando as pontinhas de fio que sobraram. O rapaz não tá no saco. Aí... Chegou de lá. Estalaram a gente na minha casa lá. Aí... É, Arlindo. Quando tava faltando só uma casa pra passar pra mim. Ansiedade. E eu lá. Diga, dá tempo estar lá hoje ainda. Papai, não sei se dá tempo hoje. Mas eu acho que dá tempo. Deu um jeitinho. Deu um jeitinho de estar lá. A luz lá em casa. Eu vou vir aqui. Aí... Chegou o meu dia lá. Aí o cara disse... Aí, dona Zilma. A senhora vai querer uma tomada? Aí a mamãe. Meu filho, não precisa não. Digo. Só que o menino... Só que o menino, né? Menino. Lá em casa já tem uma tomada. Pai do velho. Lá em casa já tem uma tomada. Aí a mamãe. Acho que aqui não vai precisar não. Digo mamãe, pelo amor de Deus. Bota a tomada. Pra que Zé? Não ligar o quê em tomada? Digo homem, bote. Pelo amor de Deus que... E o menino lá em casa já tem. Aí eu não queria ficar por baixo, né? Ela disse... Mãe. Deixa o rapaz botar que eu tomo banho todo dia. Eu tomo banho? Uma promessa. Aí eu sei que o rapaz ficou com o pênis. Tá na menina? Bota a tomada pra ele. Ela disse... É mãe que não tem o quê ligar. Aí eu disse assim... Mamãe. Mais um dia Deus... Ainda vai mostrar alguma coisa pra não ligar nessa tomada. Falei assim... Aí nessa época, além de pra eu tomar banho... Ela saía correndo e a mamãe ia correndo atrás de mim, sabe? Aí... Beleja, verdade. Aí quando ela... Aí ela botava um balde cheio de água assim no chão... Às vezes quando ela vacinava aqui... Saía pra pegar assim um sabão, um negócio... Aí eu... Corria no... Mas não gostava de tomar banho, não. Ela disse... Mamãe. Se a senhora botar a tomada, eu lhe juro que todo dia eu tomo banho. Parece que a senhora não corria atrás de mim, não. Fica aqui no ponto. Eu também narra trabalho. Eu me lembro... Eu me lembro que... Que é... Pelejava tanto pra tomar um banho pra ir dormir... Que eu não queria de jeito nenhum ela dizer assim. Aí nas últimas, ela dizia só assim... Pelo menos lava os pés... É, né? Pra ir dormir. É. Aí pronto. Lavava os pés e ela tava... Pra ir dormir. A gente passava um dia correndo... No meio do mundo... Chegava em casa suado, só o... Sem de barro. Aí era só deitar na rede. Azedo, azedo. É. Posso... Agora posso contar a história aqui de uma rede? Então se pode. Porque a minha rede... A história aqui é o lugar certo pra contar a história. A minha rede era até pensada aqui, Aline. Transparente. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você pra se inscrever no nosso canal. Clicando nessa bolinha. Aqui em cima, você assiste o episódio completo. Desse lado aqui, você assiste outro corte. E aqui embaixo, você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa Essa. Me segue lá no Instagram. Arlindo Orlando. Valeu! Tchau! Tchau!